Então aqui, como eu falei, o DataGel é um webmapa que vai mostrar todas as fontes relacionadas ao estado de São Paulo. Então aqui tem as camadas e você vai digitar as camadas que você quer. Então quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente tem três tipos de meio ambiente. Ele é dividido em meio físico, biótico e antrópico. O físico é relacionado aos recursos naturais, solo e a topografia. Meio antrópico é referente ao ser humano, a sociedade, as civilizações. E o meio biótico é relacionado a fauna e flora, os animais e a vegetação. Então aqui, o site é dividido dessa maneira. Então, por exemplo, se a gente habilitar aqui a base cartográfica, a gente vai ter aqui três bases principais para o estado de São Paulo. Que é a Implaza, o IBGE e o IGC. A Implaza era uma empresa, ela não existe mais, era uma autarquia, ela foi extinta no passado. Que era a empresa metropolitana de planejamento urbano. Ela ficava ali no Vale do Anhabaú. E ela que auxiliou na urbanização de São Paulo, no ordenamento da cidade de São Paulo. E ela tem muitos mapas, né? Na época que ela existia, ela tinha muitos mapas. Então foi tudo digitalizado e colocado aqui, tá? IBGE, acho que todo mundo conhece, né? Que é o Instituto Brasileiro Geográfico de Geografia Estatística, né? A nível nacional. E o IBGE, ele é responsável por tudo que é relacionado à demografia, população. IBGE faz parte do IBGE, né? Inclusive, quando precisa comunicar algum dado para o exterior, o responsável, né? É o IBGE que vai fornecer a informação, tá? E a gente tem o IGC, que é o Instituto Geodésico e Cartográfico de Estado de São Paulo. Ele é vinculado na USP, tá? É vinculado à USP. Então, essas três bases aqui, a gente consegue ver várias coisas interessantes, tá? Então, por exemplo, quando você clica na camada, se você clicar nesse botãozinho aqui, ele vai habilitar, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui em Plaza, tá vendo aqui, ó? Folhas planilatimétricas, ó, de 80 e 81. Então, eu vou dar um zoom aqui na região que eu quero. Ele vai habilitar as imagens antigas, tá? Do local. Então, por exemplo, ó. Vamos lá para a nossa escola lá, na E-Tech, lá. Aqui, ó, bom retiro, né, ó. Nossa escola tá aqui, né, ó. Faculdade da FATEC, né, a gente tá aqui, tá? Então, como é que era aqui, ó, 1980, né? Você vem aqui, ó, e habilita, ó. Tá? Clica aqui, ó, ele tá carregando. E aí ele vai mostrar, ó, tá vendo? A imagem, ó. Olha como que era antigamente, ó. Ó, tudo feito à mão, tá vendo? Demora um pouco para carregar. Mas, ó, tá vendo, ó, são cartas feitas a Nankin, tá? Ó. Tá? E aqui a gente vai ter outras, ó, por exemplo, ó. Cadê a FATEC aqui, ó. Vamos tentar achar a FATEC aqui, ó. Vou tirar. Eu já, também já me perdi aqui, né? Vou parar lá na zona sul. Aqui, ó. Vamos ver como habilitar de novo. Ó. Olha lá a FATEC, tá vendo? Ela desenhada a mão aqui, ó. Ó, já existia o Senac naquela época. Aqui, ó, o Senac. Ó. A estação de metrô Armênia, né? Ó. Não existia estação. Já tinha, já tinha. Nessa época a gente estava sendo construída a linha azul ainda, tá? Ó. Então, essa é uma opção, tá bom? Então, por exemplo, a gente também tem bases do IGC, tá vendo aqui, ó. Que são, ó. Lembra que eu mostrei das cartas, ó. Cartas topográficas na escala 1 para 10 mil. Ok. Vamos habilitar aqui, ó. Vamos ver se ele mostra alguma coisa. É que não mostrou nada. Às vezes ele não carrega, porque a região não tem, tá? Além disso, o que a gente pode também fazer? A gente pode, além das camadas, depois eu explico mais detalhe, a gente também consegue fazer emedições, tá? Então, por exemplo, ó. Se eu pegar aqui a medida de distância, ó. Do lado direito aqui, ó. Por exemplo, ó. Se eu quero pegar, por exemplo, medir um pedaço do rio. Tá vendo ali embaixo, aqui, ó. Ó. Ele marcou, ó. 200 metros. Tá vendo, ó. Aí, na medida que eu for clicando, ele vai acumulando a distância, a distância, tá? Se você clicar duas vezes, ele, 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 ele zera, tá bom? Reparem, aqui embaixo, ó. Eu tenho as coordenadas, tá vendo aqui, ó. Ó. O meu cursor, ó. Longitude e latitude, tá? Ó. E aqui, a gente tem o datum, tá? Ó. Se eu clicar aqui, ó. Ó. Eu posso mudar o tipo de coordenada, tá? Lembra do UTM, que era a coordenada planas, né? Ó. Se eu clicar aqui, ó. UTM. Ó. Olha aqui, ó. Ó. X. Ou, desculpa. O Y, que é o 7 milhões. E o X, que é 300 mil, tá? Então, por exemplo, o que que tem de interessante aqui, ó. Você pode digitar o que você quer. Quer ver, ó. Então, por exemplo, se eu digitar ideografia, que são os rios, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele mostra pra gente, ó. Ó. Existem várias fontes, tá? Então, por exemplo, pelo IGC, ele fornece pra mim aqui algumas ideografias por regiões, né? Então, aqui, ideografia da região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista. Ó. Ó. Enquadramento dos corpos de água. Tá vendo aqui, ó. Enquadramento dos corpos de água. Aí, aqui, vou ter outra camada de ideografia, tá? Então, vamos habilitar aqui, ó. A ideografia de São Paulo. Nessa região aqui, ó. Tá vendo que ele tem a camada dos rios. Ó. Tá vendo que ele já pintou aqui, ó. Com uma cor, tá? Ó. Ele já mostrou aqui os rios. O rio aqui, o rio... Esse aqui é o rio... Pra quem não sabe, esse aqui é o rio Tamanduati. Tá? Ó. Vamos ver se ele mostra mais rios. Ó. Ele tá pensando. Ó. Ele... Ele... Aqui nessa região, o que ele mostrou? Ele mostrou o rio principal, que é o Tamanduati. E tá vendo aqui, ó. Esse círculo azul. Isso aqui é um lago. Né? Então, ele representou. Quer ver? Vamos pegar o rio Tietê aqui. Pra quem não sabe, o... O rio Tamanduati é um afluente do rio Tietê. Né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui é o rio Tietê. Tá? Ó. É que a base não tá ajudando muito, né? Ó. Vou colocar base nenhum aqui, só pra... Não vai adiantar. Tem que colocar aqui mesmo. Ó. Se vocês repararem, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho um azul, tá vendo? Ó. É um rio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Existe um rio. Que é o afluente do rio Tietê. Tá vendo? Ó. Essa linha azul aqui. Então, essa camada, ela mostra todos os rios, os córregos da região, tá? Mas, se vocês repararem uma coisa, na camada aqui da ideografia, quer ver? Deixa eu ir pra uma área mais urbana, pra uma área mais... Com mais vegetação aqui. Ó. Tá vendo que eu tenho vários rios. Ó. Ele carregou, tá vendo? Ó. Ele carregou vários rios aqui, ó. Tá vendo? Só que eu tenho alguns rios que são tracejados, tá vendo? E alguns que são linha contínua, né? Então, se eu pegar aqui a legenda, né? Aqui a legenda mostra as camadas que estão ativas, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, que rios, aqui, ó, com a linha azul contínua, são rios permanentes. Ou seja, são rios que existem durante o ano inteiro, independente de chuva ou não. E aí, a gente vê aqui o rio tracejado, ó. Tá vendo aqui, ó? É o rio temporário. Ou seja, o rio que eu já falei pra vocês que é o rio intermitente. Que ele só existe em época de chuva, né? Tá vendo aqui, ó, o rio tracejado. E aí, você vai ter também aqui umas outras legendas, tá? Basicamente, são manchas azuis que representam lagoas ou represas, tá? Então, é uma forma de você verificar, tá? Então, vou desabilitar, tá bom? Sumiu. E aqui, ó, eu digitei aqui hidrografia, né? Então, ele mostrou aqui a hidrografia de acordo com o enquadramento do rio. Pra quem não sabe, enquadramento do rio, todo rio perante a lei, ele é enquadrado em classes, né? Pode ser classe pra uso, pra uso, né? O que o rio vai ser? Ah, ele vai servir só pra abastecimento da população. Ele pode ser usado pra pescar, pode ser usado pra navegar. Então, essa lei aqui, o decreto 10.755 barra 77, ele estipula o enquadramento dos rios, tá? Então, aqui também tem os enquadramentos por bacia, tá? Então, se eu não me engano, a gente tá na bacia hidrografia 6, tá? Vou habilitar aqui. Vamos ver aqui. Demora um pouco pra carregar, porque ele carrega pra região inteira, tá? Então, é normal demorar um pouco. Ó, carregou, tá vendo aqui, ó? Ó que legal. Ó, região 6, né? É isso mesmo. Região 6 é a hidrografia, é a base hidrográfica da região metropolitana de São Paulo. Tá vendo que ele mostrou várias cores? Cada cor é uma classe de rio. Tá vendo aqui, ó? A gente tem vermelho, né? Ó, ó, amarelo, né? Verde, tá vendo? Então, se eu vir aqui na legenda, ó, ele fala pra mim, ó, rios verdes classe 1, rios azuis classe 2, rios amarelo classe 3, rios vermelho classe 4. Vamos consultar o decreto pra ver o que é cada classe, tá? Então, você pode entrar aqui no Google, tá? E ver aqui o decreto. Então, aqui, ó, decreto 10.775. Aqui, decreto 10.775 de 1937. Ó. Então, aqui na norma, na lei, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, ó, quais são os rios que pertencem à classe 1, né? Então, ele fala, ó, rios da classe 1 da Baixada Santista. Ele fala, ó, vai de tal local até tal local, tá vendo? Rio Cubatão, ele especifica o nome dos rios, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, por região, por bacia hidrográfica, ó. As reservas florestais, florestais, ó, vai do Correio da Figueira, ele vai especificando os locais, tá? Mas eu acho que não é nessa norma que ele fala o que permite cada classe, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Bem, depois eu entro em... Depois eu entro, eu vejo com mais detalhe onde está a classe. É outro decreto, eu não me lembro exatamente, tá? Mas só para vocês saberem, ó, por exemplo, o que a gente pode fazer, ó? A gente pode, por exemplo, pesquisar por bacias, tá? Então, eu vou desabilitar aqui. E vou digitar aqui, ó, bacias. Tá? Ó, lembra da nossa aula que eu falei sobre bacia hidrográfica, né? Então, no estado de São Paulo, você pode verificar todas as subbacias que existem, né? Aqui, ó, aqui é o estado. Aqui, ó, limite das subbacias, tá? Eu vou clicar. Olha que interessante, ó, tá vendo em azul? Em azul são as subbacias do estado de São Paulo, né? Elas não têm nome, tá bom? Elas não têm nome. Você tem que pesquisar o nome do rio. Ele não fala o nome da subbacia. Mas você sabe o limite dela, né? Fica mais fácil de você trabalhar. Por exemplo, aqui é a subbacia que eu trabalhei aqui, ó. Bacia do rio Cotia, tá? Mas existem várias, ó. Por exemplo, ó. Se vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa subbacia grandona aqui, ó. Ó. Essa daqui, ó. É a subbacia do rio Pinheiros, ó. Tá vendo? O rio Pinheiros, ó. Ele tá passando aqui, ó. Tá vendo? É a zona sul de São Paulo, né? Represa Guarapirana e Bilins. Então, essa subbacia grandona aqui, ó. Ó. É a subbacia do rio Pinheiros, tá? É a bacia hidrográfica do rio Pinheiros. E aí, você vai ter, cada rio vai ter a sua, a sua, a sua bacia correspondente, tá? Outra coisa que tem também de interessante, ó. Lembra que eu falei sobre meio antrópico, biótico e físico, né? Então, por exemplo, ó. Se eu habilitar aqui, ó. Base temática. Se eu habilitar aqui, antrópico. Tá vendo aqui, ó. 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 Use cobertura do solo. Tá vendo aqui, ó. Use cobertura do solo. Então, aqui, ó. Cobertura de terra. Quando eu falo cobertura de terra, cobertura do solo, é a mesma coisa. É como que o homem ocupa o espaço. Tá? Então, eu vou habilitar aqui, ó. Então, aqui vai ficar tudo colorido. Quer ver? Ó. Tá vendo? Cada cor representa um uso de terra ou um uso de solo diferente, né? De cara, dá pra ver que o rosa é urbano, né? Área urbana, né? São as cidades, tá? Mas, à medida que a gente se afasta, você vê? A gente consegue ver as áreas de vegetação, que são as áreas verdes, né? Ó. Que legal. Tá vendo? Então, se eu pegar aqui a opção de consulta, de legenda, e clicar, ó. Ele mostra pra mim, ó. Como que era a cobertura de terra em São Paulo em 2010. Então, você tem seis classes, né? Basicamente. Sete classes. Área construída, área urbana, que é azul, que é rosa. Área úmida, que seria um solo úmido, que é azul escuro, que são... Geralmente são áreas de várzea, tá? Áreas úmidas são áreas de várzea ou próximas de rios. Mangue, né? Região de mangue também. Verde. Vegetação, que ele colocou como cobertura arbórea, tá vendo? Vegetação. Amarelo, cobertura herbácea arbustiva. Essa cobertura herbácea arbustiva é arbusto, tá? Seria grama. Azul, corpos de água, que seriam os rios, né? E marrom, que é solo exposto. É aquele solo que a gente fala que não tem cobertura. O solo fica marrom, né? Na imagem, tá? Então, aqui a gente consegue ver o uso de cobertura, tá? Ó. Isso daqui é obtido de imagem de satélite, tá? A gente vai ter uma aula chamada de sensoreamento remoto, tá bom? Mas aqui, ó, a gente converteu a imagem em classes de uso do solo, tá? Outra coisa que tem também, ó, o zantrópico, né? Aqui, ó, áreas urbanas. Se você clicar aqui em áreas urbanas, ó, ele vai mostrar um recorte só das áreas urbanas, né? Ó, a região metrô, ó, que é a Grande São Paulo, né? O que mais tem aqui de interessante, ó, rodovias, né? Do DR, ó, tá vendo? Ó. Ó, vou habilitar, tá vendo em marrom? SP-15, né? Ó, SP-380 é a Castelo Branco, né? Aqui, ó, SP-270 é a Raposo Tavares. SP-21. Se eu não me engano, acho que é a... Aqui, ó. SP-274 é a Regis Bittencourt, que vai lá pra Curitiba, tá vendo aqui, ó? SP-214. Então, também tem as rodovias, né? Ó, o que mais tem? Aeródromos seriam os aeroportos, né? Ele vai marcar aqui um pontinho, tá vendo aqui, ó? Deixa eu abrir, tá? Ó. Vai marcar um pontinho aqui no aeroporto de Congonhas. Ó, tá vendo? Ó. Então, você tem aqui os aeródromos, Congonhas, Palácio dos Bandeirantes, né? Que é onde o governador mora, né? Quer ver o campo de Marte aqui? Ó, o campo de Marte aqui, ó. Aqui, ó. Tá como símbolo verde, tá vendo? Aqui, ó. Então, ele mostra também os campos, os aeroportos, né? Existem várias opções, né? Os antrópicos. Biótico, que seria o meio falso. Uniflora, né? Então, por exemplo, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, biomas do estado de São Paulo, né? Se eu clicar aqui, ó. Ó, que interessante. Vou afastar. A gente sabe que bioma, a gente tem dois em São Paulo, né? Aqui, vem. Verde, bioma de Mata Atlântica, né? E, e, cor salmão, bioma de Cerrado, né? São tipos de bioma. Então, você também pode ver o tipo de bioma. Inventário Florestal, ó. Quer ver? Ele vai classificar os tipos de vegetação, né? Então, por exemplo, ó. Tem para 2005, 2010 e 2020. Eu vou habilitar para 2020. Ó, tá vendo? Ficou... Onde a vegetação, ele colocou aqui, então, os de verde, né? Então, se eu clicar aqui na legenda, ó. Ó, que interessante, ó. Ele mostra para mim o tipo de vegetação, né? Segundo a biologia. Então, aqui, ó. Verde escuro, ó. Eu sei que é floresta ombrófila densa. Tá vendo aqui, ó. Verde... Verde clarinho, ó. Floresta estacional semitecidual. São os tipos de vegetação segundo a biologia, tá? Ó. A botânica, né? Tá vendo aqui, ó. Se você quiser saber especificamente um polígono, então, por exemplo. Ah, eu quero saber esse polígono aqui, ó. Quando a gente... Em meio ambiente, pessoal. Quando a gente tem polígonos isolados de vegetação, que era um pedaço de floresta, um remanescente de floresta, a gente fala que isso daqui é um fragmento florestal, tá? O fragmento florestal é que antigamente aqui era tudo floresta, ficou só... Na medida que foi urbanizando, foi desmatando e ficou só um pedacinho de mato. Então, a gente chama de fragmento florestal, tá? Então, por exemplo, ó. Se você pegar aqui, ó. Consulta. Tá vendo aqui, ó. Consulta. É info, né? Info. Botão info, consulta. Se você clicar num polígono, né? Ó. Eu cliquei nesse polígono. Ele vai dar as informações desse polígono isoladamente, tá vendo? Então, ele fala pra mim, ó. É tipo... É fitotipo, né? Como eu falei. Floresta umbrófila densa. Sigla. F-O-D-M. E área, né? Área em hectare. 41 hectares. Tá? Então, por exemplo, vou tirar aqui o inventário. Aqui, ó. Mapeamento de vegetação natural do estado de São Paulo. Olho verde. Vamos ver o que mostra isso daqui. Ó. Isso daqui é uma imagem que foi feita à mão, né? Ó. Tá vendo? Feito ananquim, tá? Se a gente pegar aqui a legenda... Vamos ver se tem a legenda. Olha, ele não mostra. Ele só fala que o preto é vegetação, tá? Tá vendo? Por exemplo, ó. Biótico, né? Ó. Bióta FAPESP. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Áreas prioritárias, né? Áreas de conservação. Se eu clicar aqui, ó. Ó. Ele vai mostrar pra mim as áreas de proteção ambiental. Tá vendo? Em amarelo, a gente sabe que é a reserva do Morro Grande, né? Então, áreas em amarelo são áreas protegidas, tá? Então, tem várias opções aqui, ó. Vamos ver o físico, né? Que seria o relevo, né? Então, aqui, ó. Ó. Físico. Por exemplo, ó. Deixa eu desabilitar aqui o biótico, né? Ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. O físico, né? Físico. Vamos pegar, por exemplo, ó. Os tipos de solo, né? Os tipos de solo. Ó. Aqui, ó. Mapa pedológico. Tá vendo aqui, ó. Mapa pedológico. Os tipos de solo. Tá? Ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Ó. Ele ficou... Ele mostrou várias cores. Cada cor é um tipo de solo diferente, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. Se vocês verem aqui, ó. A área urbana, ela tá quadriculada, tá vendo? Tá? Ela tá numa... Quadrícula cinza, tá? Ó. Mas, por exemplo, ó. O que quer dizer o rosa? Né? O rosa aqui, ó. Você vem aqui na... Na legenda. E verifica, ó. O rosa é um tipo... É um argi solo, né? Argi solo, o próprio nome diz. É um solo com alto teor de argila, tá? Por exemplo, ó. Marrom. Marrom é um cambisolo ápico, né? Cambisolo é um tipo de solo que ele... Ele... Ele é mal drenado. Ele tem dificuldade pra absorver a água, tá? Então, esses tipos de solos aqui, com esses nomes, né? Por exemplo, é tudo solo, né? Então, argi solo vermelho, latossolo. Essa... Essa classificação aqui não é a classificação da construção civil. Que a construção civil a gente vê pelo tamanho do grão, né? Que seria areia, argila, silt, pedra, pedregulho. Aqui é de acordo com a agricultura, tá? Então, é Embrapa. Empresa brasileira. Ó, só pra você saber. O nome é chamado Embrapa, tá? Ó, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tá? Então, esses solos, tá? Eles são classificados conforme a Embrapa, tá? Beleza. O que tem mais de interessante que eu vou mostrar pra vocês? Ó, os recursos minerais, né? Quais são os minérios disponíveis no estado de São Paulo, né? Então, se eu clicar aqui, ó. Tá vendo que ficou algumas manchinhas, ó? Ó, alguns pontinhos, ó. Tá vendo? Ó. Então, se eu clicar na legenda, ó. Ó, recursos minerais, tá vendo? Então, aqui deve ser algum lugar de extração de cava de mineração, tá? Se eu clicar aqui, vamos ver se ele mostra alguma coisa. Ó, ó que interessante, ó. Eu cliquei nesse pontinho aqui, ó. Ó, tem até um símbolo aqui de uma pedreira, né? Com a picareta aqui, ó, né? Que é uma cava de mineração, né? Se eu clicar aqui, ó. Ele fala pra mim, ó. O nome, ó. Fazenda, Santo Antônio. Tipo de minério. Granito, né? Ó. Tá vendo? Então, ele dá as informações aqui do tipo do solo. Granito. Material de uso na construção civil. Granular, né? Então, município. Santo Antiparnaíba. Então, ele também dá a parte de recursos minerais, tá? Outra coisa aqui, ó. Unidades aquíferas, né? Que são os aquíferos, tá? Se eu habilito aqui, ó. Os aquíferos que tem no estado de São Paulo, né? Ó. Então, esse maior aqui, eu acho que é o aquífero Guarani. Aqui vem. Ó. Ah, não. O Guarani é o azul escuro, tá vendo aqui? Ó. O verde, ó. Esse verde aqui, ó. É um aquífero chamado pré-cambriano, né? E o aquífero de São Paulo, que é o azul claro, é chamado de aquífero de São Paulo, tá? Mas aqui a gente tem os aquíferos para todo o estado, tá? Ó. O que mais a gente tem interessante, ó? Relevo. Relevo, né? Ó. Relevo. Você pode saber a declividade do relevo, da topografia, né? O quanto é inclinado ou o quanto é plano, tá? Então, aqui, ó. A declividade do estado de São Paulo. Você pode ver a declividade em graus ou em porcentagem. Geralmente, a gente vê em porcentagem, tá? Ó. Ó que legal. Tá vendo? Áreas vermelhas, né? Ó. Aqui é a serra, tá vendo aqui, ó? Essa parte vermelha aqui, ó. É a serra. Se eu pegar a legenda, ó, tá vendo, ó? Ele mostra pra mim, ó. Verde bem escuro, área plana, né? E vermelho acima de 75%, né? Então, eu consigo ver aqui como que é o relevo. A declividade, a inclinação do relevo, tá? Outra coisa interessante. Eu posso ver também, por exemplo, ó. Lembra que eu falei pra vocês da aula passada, no modelo digital de elevação, né? Que você extrai as curvas de nível. Então, ó. Olha aqui, ó. Modelo digital de elevação. Você clicar. Ó, que legal. Ó. Tá vendo? A gente sabe que áreas verdes são áreas com baixa altitude, né? Desculpa, é baixa altitude e áreas amarelas, cores quentes, é altitudes altas, tá? Então, vou ver aqui na legenda, ó. Ó lá. Olha que interessante. Ó a rampa de cor aqui, ó. Verde escuro. Zero, né? Beira-mar. Então, por exemplo, aqui, ó. São Paulo, né? São Paulo tá aqui, mais ou menos, né? Ó, a região metropolitana. Então, tá na cota mais ou menos 800, de 800 a 900, né? E aí, você vai ter as regiões mais altas, né? Se você vir aqui pro lado de Minas Gerais, né? Aqui, por exemplo, ó. Esse lado aqui, ó. A gente vai ver que tem... A altitude é bem mais alta. Ó. Tá vendo? Olha que interessante isso aqui, ó. Olha como é abrupta, né? Assim, é o contraste de uma elevação pra outra, né? Ó. Aqui é amarelo. Se eu clico aqui, ó. Aqui, onde tá meu mouse, ó. Tá na cota mais ou menos 900, né? 900. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Já pula pra cota mais ou menos quase zero. Então, aqui, você tem uma diferença de um desnível muito elevado, né? Tá com cara de aqui ser uma chapada, né? Como se fosse um desfiladeiro, né? Porque a diferença de cor é muito... Não é gradual, né? Ela é muito... Assim, ela... Ela quebra muito rápido, tá? Então, esse daqui é o modelo digital de elevação, tá bom? Ó. Vou tirar. Relevo sombreado. Esse relevo sombreado é interessante, ó. Ele mostra... Ele dá uma ideia de como que é o relevo. Tá vendo aqui, ó. Relevo sombreado, ó. Então, ele destaca a rugosidade do terreno, né? Então, por exemplo, ó. Quanto mais rugoso, né? Mais elevado é, né? E quanto menos rugoso, mais plano. Então, por exemplo, aqui, ó. Ó. A gente consegue ver aqui que é a área de inundação do Tietê. Tá vendo aqui, ó. É uma região que tá bem... Um cinza aqui, bem claro, né? Só que você tem regiões aqui, ó. Onde tem um preto, né? Onde faz sombra, né? Ó. Então, tem um relevo bem acentuado. Esse recurso aqui é chamado de relevo sombreado, tá? E aqui existem várias, várias camadas que mostram, né? Por exemplo, a gente quer ver as rochas, né? Que estão embaixo do sol. Você vê aqui, ó. Geologia do estado de São Paulo, ó. Geologia. Ó. Ele mostra as camadas rochosas, né? Que a gente chama de geologia ou litologia. Tá vendo? Ó. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a legenda, ó. Ó lá. Aqui ele mostra os complexos, né? Os domínios geológicos. Então, você tem aqui, ó. Em verde, ó. Formação geológica, né? Ó. Ele coloca de forma mais genérica. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Se eu digitar aqui, geologia. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Geologia. Ó. Ó. Geologia aqui já está habilitado. Ó. Vou habilitar isso aqui, ó. Estruturas geomorfológicas. Vamos ver o que aparece aqui. Não apareceu nada. Então, eu vou tirar. Aqui. Sítios geológicos. Vamos ver o que aparece aqui. Ó. Ficou alguns pontos isolados aqui em rosa, tá? Então, aqui, ó. A gente tem várias opções sobre, sobre o meio, né? Físico, né? E o biótico, né? Aí, aqui, ó. Base temática. Saindo da base temática, nós temos também a parte de os dados socioeconômicos, né? Então, por exemplo, ó. Condições de vida, né? Então, aqui ele mostra, por exemplo, ano de 2014. Né? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de indicadores sociais, né? Ó. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o chamado do IPRS, que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Então, eu vou clicar aqui, ó. É como se fosse o IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais rico, né? Mais qualidade de vida tem o município, né? Então, aqui, ó. Ó. Então, se eu pegar a legenda, aqui, ó. Índice Paulista, ó. Vermelho vulneráveis, laranja em transição, que seria regular, verde é bom, equitativo. Amarelo é desigual, é quando o município tem muita desigualdade, né? Muitos bairros pobres e muitos bairros ricos. E azul dinâmico, né? São cidades, a gente chama de cidades dormitórias. Então, aqui, você também tem os indicadores sociais, né? O que mais a gente tem aqui, ó. Demografia, por exemplo, ó. Densidade demográfica. Quantos habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, se eu clicar aqui, ó. 2019. Ó, que interessante, ó. Se eu habilitar aqui a legenda, ó. Ele mostra pra mim o quanto que é a densidade demográfica, né? Em habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente ver São Paulo, São Paulo tá vermelho, né? Maior que 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. Se eu pegar aqui, consulta, clicar, ó. Ó, ele mostra pra mim, ó. Ó lá. Densidade demográfica de São Paulo. Quanto que é a densidade, ó. 7.765 habitantes por quilômetro quadrado, né? Maior que 5 mil, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Ibiona, né? Essa região aqui, ó. Então, Ibiona é aqui. Se eu pegar aqui, Ibiona. Ó, Ibiona. Ó, Ibiona. População 75. Densidade, ó. 71, né? Ou seja, muito espaço e pouca gente morando, né? Então, é uma cidade mais rural, então, obviamente, a densidade vai ser menor, tá? Então, a gente também tem densidade demográfica. O que mais a gente tem aqui, ó? Saúde, né? A mortalidade, ó. 2016, deixa eu tirar aqui. Mortalidade por doenças de aparelho respiratório. Mortalidade por pneumonia. Estamos aqui sem nada de saúde pública. Saneamento. Vamos ver 2019, ó. Coleta e tratamento de esgoto, né? Essa BESP aqui, ó. Apareceu vários gráficos, né? Então, eu vou clicar aqui em um, por exemplo. Olha, só mostrou aqui. Vou pegar, por exemplo, cotinha. Aqui, vou clicar e vamos ver. Ó. Então, esgoto, ó. Cotia, por exemplo, né? Deixa eu clicar de novo aqui, ó. Só para vocês entenderem. Então, cotia, ó. De todo esgoto de cotia, 51% é coletado, ou seja, coleta ou afastamento. É tirar o esgoto das residências, né? E todo esgoto de cotia, só 44% é tratado. Ou seja, 44% vai para a ETE, né? Estação de tratamento de esgoto. Então, quer dizer aqui que mais da metade não é tratado. É jogado no córrego da forma que ele é lançado, tá? Vamos pegar São Paulo, por exemplo, para ver. Ó, São Paulo é bem maior. Em São Paulo, 89% do esgoto é coletado, né? E todo esgoto, 71%, é tratado. Então, a gente tem aí 11% de esgoto que não é coletado. Seriam as áreas mais vulneráveis, né? Como comunidades ou áreas rurais, tá? Então, aqui você também tem a parte de saneamento, tá? Outras coisas que também a gente pode ver, o que é importante, é a parte de fiscalização, né? Então, por exemplo, a Fauna e Flora. Se eu pegar aqui, ó. Professor? Oi. Tentando mexer no aplicativo, Eu tentei ver, tipo, o tipo de solo da Praça da Sé. Eu não consegui, tipo, seria cambisolo ali ou não? Então, se não aparece nada, é área urbana, porque se não aparece nada, é que é... Quer ver, ó, se eu pegar aqui o solo... Pedologia, né? Ó, foi o que eu falei, ó. Quando não aparece... Aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui a legenda. Ó. Tá vendo aqui, ó? É que... Acho que você não vai conseguir ver, mas tá quadriculado. Tem uma malha. Aqui, ó. Marca como se fosse uma malhazinha, ó. A legenda. Área urbana. Então, quer dizer que não dá pra saber o tipo do solo, tá? Porque como tá construído, não dá pra você identificar, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Ah. Então, aqui. Onde eu tava mesmo? Ah, tá. Ah, esqueci de falar. Quer ver? Deixou? Vou dar um F5 aqui só pra zerar de novo aqui, tá? Ô, data de jogo. Beleza. Aí, aqui, ó. Por exemplo, interessante, ó. Imagens, tá? Você pode trabalhar com imagens aéreas, tá bom? Então, aqui, ó. Por exemplo, você tem imagens, íconos. Íconos é o... Isso aqui é o nome do satélite. Então, por exemplo, ó. Imagem, íconos. Íconos é um satélite. Landsat é outro satélite muito conhecido. RapidI é outro satélite. Então, aqui estão os nomes dos satélites. Então, por exemplo, aqui, ó. Imagem, íconos 2002. Então, como que era São Paulo em 2002? Olha lá, tá vendo? Ele habilitou a imagem aérea. Aqui o do Tietê, o Rio Pinheiros. Só que, por exemplo, ó. Vou tirar a imagem íconos. Ó, você pode ver que a qualidade da imagem é muito boa, né? Embora seja uma imagem antiga, né? De 2002. Ela tem uma resolução espacial muito boa. Tá? Agora, eu vou tirar a imagem do íconos e vou colocar a Landsat, que é um satélite da NASA, né? Ó, olha só. Olha a qualidade dessa imagem, tá? Vou tirar. E vou colocar aqui do Landsat pra vocês verem. Ó, tá vendo como é muito pior, ó? Então, você não consegue enxergar nada. Por quê? Porque o Landsat é um satélite que tá muito afastado em relação à superfície terrestre. Então, é pra você ver numa escala muito menor. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então, o Landsat é usado muito pra verificação de queimadas, desmatamentos. E pra fazer aquele mapa que eu mostrei do uso do solo, né? A partir dele, você faz aquelas manchas, tá? Então, basicamente, imagem de Landsat, o que você consegue identificar, né? A gente sabe que área em rosa é área urbana. Área verde é vegetação, né? Área rosada, talvez seja uma vegetação de arbusto. E preto aqui é o quê? São as represas, tá? A gente vai ter uma aula de censuramento remoto. Vou explicar com mais detalhes as imagens, tá bom? Então, é aqui. Também tem as ortofotos, né? Por exemplo, ó, da Implaza, 2010. Aqui, ó, ortofotos. Em plaza, 2010. Ó. Dá pra ver que a qualidade é bem melhor, né? Aqui, né? Ó. Tá? E aqui tem várias opções também, ó. Magia aérea. Ó, uma parte que é muito importante pra vocês é a parte de legislação ambiental, né? A parte das áreas protegidas, os mananciais. Então, também tem muita coisa aqui de acordo com as leis, tá? Então, por exemplo, ó. Se você vem aqui na camada legislação ambiental em áreas protegidas, ó. Terras indígenas de São Paulo, Gustavo, né? Da FUNAI, né? Então, aqui ele vai mostrar pra você as áreas com ocupação de índios, né? Aqui em São Paulo, eu sei que tem dois lugares. Tem uma aqui perto do Pico do Jaraguá. Tá vendo aqui, ó? Ó. Vamos consultar aqui, ó. Ó. Fase declarada, tipo, tradicionalmente ocupada, né? E tem uma ali na... Aqui, ó. 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 E amarela aqui, ó. Vou pegar a legenda, ó. Ó. Como são as ocupações de terras indígenas, né? Ó. Achurado com uma linha verde em estudo. Verde delimitada. Declarada, né? Ó. Amarelo regularizada. Então, eu sei que aqui em São Paulo tem aqui na região norte, no Pico do Jaraguá. E tem lá embaixo, perto da... Da zona do extremo sul, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. É a região do... Engenheiro Marcilá, que a gente fala, né? Ó. Ele é do Bororé. Ó. Então, tá aqui, ó. Tá? Delimitado. Tem também outras coisas, ó. Por exemplo, ó. Aqui é o enquadramento dos cursos d'água. Daqui a pouco eu vejo. Ó. Ó. Áreas de gerenciamento de risco aviário, né? Aviário tem a ver com as aves, né? Então... Licenciamento de aterro. Aqui, ó. Licenciamento... Mananciais, ó. Mananciais. 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 APM, né? APM quer dizer área de proteção de manancial, né? Então, aqui, ó. Se eu clico aqui... Em plaza. Ó. Ele vai mostrar aqui também imagens que eu não feito essa mão, né? Então, eu vou tirar. Ó. APRM. Alto do Juqueri. Ó. Onde está a APRM Alto do Juqueri? Vamos ver. Tá aqui, ó. Tá? Essa daqui é uma área de proteção de manancial. Tá? Ó. Aqui, ó. Limite da bacia Alto do Juqueri. Ó. Tá aqui. Então, vamos pegar aqui a legenda e ver o que tem. Ó. Aqui são as sub-áreas da área de proteção ambiental. Tá vendo, ó? Baixa densidade, urbanização. Né? Ó. E aqui tem mais coisas, ó. Por exemplo, ó. Unidade de conservação, né? Ó. Então, você vai... Isso aqui é muito importante. Ó. Você vai ter unidade de conservações. É... De uso integral, uso sustentável. Então, as áreas de proteções ambientais, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Habilitei aqui, ó. Proteção integral. Tá vendo aqui, ó. Então, ali fala o nome, ó. Ó. Proteção estadual, né? Turístico da Cantareira, Juqueri, Parque Estadual Juqueri, Parque PEI, quer dizer Parque Estadual. Parque Estadual Turístico da Cantareira, Parque Estadual de Itaberaba, tá vendo aqui, ó. Parque Estadual de Itapetininga. Aqui, ó. Na região metropolitana de São Paulo. A gente vai ter o Parque Estadual do Ipiranga, né? Parque Estadual do Ipiranga. Aí, aqui, ó. Unidade de conservação, uso sustentável, né? O sustentável que é permitido a agricultura e a extração de animais, tá? Mas tem que ter... Mas é muito rígido a fiscalização. Então, aqui você tem alguns locais, ó. Parque Estadual Chácara São Bernardo. Parque do Carmo, né? Ó. Então, aqui tem algumas... Algumas... Algumas delimitações. Eu vou depois fazer uma aula só sobre a parte de áreas protegidas. Que a gente tem muitos termos técnicos, né? Então, você tem, por exemplo, APP, que quer dizer área de proteção permanente. APM, que é área de proteção ambiental. UC, que é a unidade de conservação. Tem RPPN. Assim, existem várias siglas que podem confundir um pouco, né? Porque cada uma quer dizer alguma coisa. Mas depois eu faço... Na próxima aula, eu preparo para vocês uma aula falando sobre isso, tá? Sobre as diferenças de áreas de proteção ambiental, tá? Beleza? Outra coisa interessante aqui, que tem também, ó. Limites administrativos, né? Que são os municípios, né? Então, aqui você pode ter, ó. Agências da CETESB, né? CETESB é o órgão de São Paulo, Estado de Santo Paulo, que cuida da parte de proteção ambiental, né? Então, se você vir aqui, ó. CETESB. Ela que faz o monitoramento dos rios, né? Em São Paulo. Companhia ambiental do Estado de São Paulo, né? Tudo que é relacionado à outorga, a autorização para você poder usar o espaço, né? Você tem que... Você usa... Trabalha com a CETESB, tá? Então, aqui, ó. A gente tem aqui a... Limites... Aqui a gente tem aqui, ó. Limites das agências ambientais, o que cada agência da CETESB... A área de abrangência das agências da CETESB, né? Tá em rosa aqui. Limites históricos, ó. Municípios de São... Municípios de São Paulo na década de 80, ó. O que mais? Aqui, ó. Limites municipais do Estado de São Paulo, né? Aí faz a demarcação dos municípios, né? E o interessante é que você pode... Você pode fazer... Habilitar várias camadas, né? E aí você pode ter uma camada sobreposta com a outra. Quer ver, ó. E uma coisa legal que dá pra fazer também, inclusive, que eu já ia esquecendo de falar, é que todos esses dados aqui, né? Se você quiser trabalhar com eles com mais detalhes, você pode fazer o download deles, né? E trabalhar no seu programa, né? Que no caso lá eu mostrei pra vocês o... O ArcGIS ou o QGIS. Então, quando você quer fazer o... O download, né? A gente chama de metadados, né? O que é meta? Meta... A gente fala... Aquilo sobre aquilo mesmo. Então, aqui você tem os dados, né? Que são as camadas. Só que você tem os metadados, que são os dados dos dados, né? Tipo, por exemplo, metalinguagem. Linguagem da linguagem, né? Então, metadados. Dados dos dados. Então, aqui, ó. Pra você achar os metadados, você clica aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Exibir metadados. Tá vendo aqui, ó. Exibir metadados. Então, por exemplo, ó. Eu vou pegar aqui dos municípios, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó. Ele tira algumas opções, tá? Algumas camadas, ó. A maioria permite fazer o download. Então, se tiver a opção download aqui, ó. Permite, ó. Ó. Download shapefile. Então, eu vou fazer o download aqui, ó. Dos limites de São Paulo, tá? Tá compactado, ó. Tá fazendo... Tá fazendo o download. Algumas outras não dá. Algumas outras camadas não dá pra fazer o download, né? Por exemplo, as imagens não dá pra fazer o download. Entendeu? Eu vou pegar aqui as imagens. Por exemplo, ó. Imagens e ícones, ó. Se eu pegar aqui, ó. Ó. Não permite fazer o download. Tá? Não permite. Só que tem a opção de você pegar esse link aqui, ó. Tá vendo que tem aqui, ó. A opção de transferência. Você pode pegar esse link. Jogar no seu programa. E aí, ele vai mostrar como imagem de fundo. Como se fosse uma camada. Só que não dá pra baixar a imagem, tá? Ela fica protegida. Tá bom? Tá? Então, isso é chamado de metadados. Tá? Então, olha só. Que interessante, ó. O que dá pra gente fazer também é imprimir. Fazer um mapa. Um mapa simplificado. Da região que a gente quer. Então, por exemplo. Imagina que a gente quer fazer um mapa. Por exemplo. Vou pegar um município aqui, ó. Por exemplo. Vou pegar, por exemplo, São Roque. Tá? Vou enquadrar aqui. Aqui em São Roque, ó. Ó. O São Roque tá aqui. Vou aumentar um pouco. Ó. É um suporte que eu quero ver. Opa. Deixar assim mesmo. Eu quero ver como que é o uso da terra em São Roque. Então, lembra que a gente já viu isso aqui, ó. Eu venho aqui em base temática. Antrópico. Ó. Ó. Eu quero ver o uso da cobertura. Tá vendo aqui, ó. Ó. Eu quero ver as áreas urbanas. Em São Roque. Tá? Ó. E eu quero também habilitar as rodovias que passam em São Roque. Tá? Ó. E aí eu quero fazer um mapa desse. Desse zoom aqui, né. A gente vem aqui, ó. A opção de impressão. Tá vendo aqui, ó. Impressão. Tá? Aí aqui, ó. Você escolhe. O mapa é bem simplificado, tá? Então, você põe o título aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. É. É. Município. Coloca aqui, ó. Cidade de São Roque. Tá? Subtítulo. Áreas urbanas. Tá? Elaborado por. Então, eu vou colocar aqui Bruno. Formato, né. Paisagem é a folha deitada. Retrato é a folha em pé. Tá? Vou colocar paisagem. Tamanho, né. A4 e A3. Coloca a 3, que é um pouquinho maior. Né. E aqui, ó. Você dá uma pré-visualização. Tá vendo aqui, ó. Pré-visualização. Interessante, ó. O mapa vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele mostra o mapa aqui. Aqui ele põe aqui o logotipo do estado de São Paulo. Ó. Ele põe aqui o norte pra você. Ó. A data. Tá vendo aqui, ó. Ó o mapa de localização. Ele dá também aqui, ó. A escala gráfica. Tá? E você pode habilitar a margem de coordenada aqui, ó. Ó. Desativar, ativar, ó. Ó. Só que se você colocar, ele fica um pouco... Ele fica... Sobreposto, tá? Então, eu vou desativar. Tá bom? Aí, aqui, ó. É só imprimir. Tá? Aí, ele vai imprimir em PDF. Tá? Ó. Já imprimiu. Ó lá, que legal. Tá vendo? E aqui, ó. Ele mostra, ó. As camadas que estão... Que você habilitou. Né? Então, no caso aqui, ó. Eu habilitei as... As malhas... As rodovinhas, né? Do DR. As eras urbanas em vermelho. E os limites municipais, né? Que tem amarelo. Tá vendo? Então, ele faz um mapa assim. É claro. Não fica tão legível. Mas a gente já tem uma ideia, né? De como que é. Então, a partir desse DataGel, vocês conseguem fazer vários mapas pra vocês, né? Vocês podem ir trabalhando as camadas e gerar o mapa, né? Como eu fiz aqui, tá? Beleza? E, pra finalizar, né? Além do DataGel, nós temos também outros... Isso aqui a gente chama de WebMapa, né? WebMapa é o quê? Mapa na internet. Além do DataGel, que pra mim é o principal, existem outros, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns pra vocês rapidamente, tá? Então, algumas cidades têm, né? O seu WebMapa. Por exemplo, São Paulo tem o GeoSampo, né? Não sei se já mostrei pra vocês, mas... São Paulo também tem o WebMapa, o município, que é o chamado de GeoSampo, né? Ó. Sobre o mapa. Ó. Mesma coisa, tá vendo? Aqui do lado... Aqui tem o município de São Paulo, aqui tem as camadas, né? Então, aqui, ó. Limites administrativos. Só que esse WebMapa é só pra... Pro município, pra cidade de São Paulo, né? Não é pros outros municípios, né? Por exemplo, Guarulhos também tem. Quem mora em Guarulhos pode consultar, que é o... É o Guarugel, que a gente chama. Guarugel. Ó. Cidades maiores, geralmente, tem, tá? Então, olha que interessante, ó. Você tem aqui os bairros de... Eu não conheço muito pouco de Guarulhos. Ó. A gente tem aqui os bairros de Guarulhos, né? Com bica, pimentas, né? Aqui, ó. Morro Grande, né? E aqui você tem as camadas, ó. Ó. Incluir camadas, ó. Tá vendo aqui, ó. Aeroporto, ó. Ó. Aí tem que, ó. Ó, o tema já existe no mapa. E aqui tem várias camadas que você pode trabalhar, ó. Habitação, IBGE, iluminação. Ó. Ó. IBGE, ó. Ó. Então, aqui você pode pesquisar as camadas também. Ó. População por bairro, tá vendo? Só que ele é um pouquinho, um pouco mais... É... Não é tão intuitivo, tá? Ó. Tá, mas também tem o Guarugel, tá? Existem outros também, né? Guarulhos, São Paulo, o que mais? Tem um outro que é chamado de... Cadê, cadê? Aqui. Que é o ING, né? Que seria pro Brasil inteiro. Então, aqui, ó. É... ING quer dizer... Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né? ING. Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, tá? Ó. Então... Você tem aqui, ó. O visualizador, né? Aqui, ó. Visualizador. O conceito é o mesmo, só que esse daqui é pro... Brasil inteiro. Tá? Tá vendo? Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Você tem... Opa. As camadas estão aqui, ó. Adicionar camadas. Tá vendo aqui, ó. Ó. Você pode selecionar um serviço por órgão público. Embrapa, BNDES. Ou por temas, né? Então, aqui, ó. Por exemplo. Vamos ver aqui o que tem pra Minas Gerais, aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Biodiversidade. Né, ó. Mapeamento de Biomas, né? Aqui, ó. Biomas do Brasil. Então, vou habilitar. Vamos ver se... Se ele... Se ele pinta aqui. Ó. Não pintou. Deixa eu colocar aqui nesse aqui. Nesse aqui. Também não pintou. É. Agora... Às vezes não tem pro Brasil inteiro. Só tem pra alguns estados. Quer ver? Vamos ver aqui pra São Paulo se tem alguma coisa. É. Não tem. Aqui não mostra. Então, vamos ver o que a gente pode ver aqui. Por exemplo, vou colocar aqui hidrografia. Hidrografia. Ó. Vamos ver se ele vai mostrar os rios. Ó. Hidrografia. Também não mostrou. Aí, teria que habilitar aqui as camadas pra ver qual camada tá disponível. Ó. Hidrografia. Tá vendo aqui, ó. Hidrografia. Do Brasil inteiro. Tá vendo? Ó. Hidrografia. Os rios aqui precisam são pro Brasil inteiro, né? Aí, aqui, você clica aqui nos metadados, ó. Os três pontinhos, ó. Então, por exemplo, ah, eu quero baixar os rios. Dá pra baixar? Vamos ver se dá. Tá meio lento aqui. Não sei por que tá lento. Aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Ó. Exibir metadado. Aqui, ó. Ó. Então, ele fala aqui, ó. A base hidrografia que eu tô codificado pela ANA... Não dá, tá vendo? Não tem alguma opção de download, ó. Só tá explicando mesmo, tá? Só que tem uma opção que eu falei, ó. Você pode pegar aqui, ó. Então, esse URL WMS, aí você pega o link, copia o link e joga no seu programa pra habilitar. Quer ver? Vou fazer um teste aqui, ó. Tô abrindo o programa. Copiei o link. Eu vou tentar habilitar essa camada no meu programa, tá? Aí, já aproveitando... Eu lembro que eu tinha baixado os limites dos municípios, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui na pasta de downloads, né? Aí, aqui, ó. Limite municipal. Ele tá zipado. Eu vou descompactar. Aí, eu vou adicionar os municípios e a ideografia no programa, né? Pra ver se ele abre. Tá? Então, como eu falei, existem vários sites que têm webmapa disponível, né? Tem que pesquisar se, às vezes, o município que você mora tem, né? Ou o estado, né? Eu sei que Rio de Janeiro, Paraná, Minas tem, né? A Brasília também tem. Mas, assim, o oficial mesmo seria o ING, né? Que aqui no ING tá compilado tudo relacionado aos principais temas, né? Tá? Mas, pra gente que mora em São Paulo, no estado, a gente usa bastante o DataGel, tá? Beleza. Ó, abre o programa aqui, tá? Eu vou adicionar os limites municipais. Apareceu o estado aqui de São Paulo, ó, tá vendo? Apareceu o estado. Tá? Aí, aqui, o legal de você trabalhar com mapa é o quê? Você pode mudar a cor, né? Então, ele tá aqui, ó. Em tons de azul, né? Tons de marrom. Eu vou clicar aqui, ó. E eu vou deixar só o contorno, tá? Ó. Deixei só o contorno. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nome, né? Vou rotular. A gente chama de rotular. Eu vou colocar o nome de cada município. Então, eu venho aqui, ó. Abrir tabela de atributos. Tá vendo aqui, ó? Cada linha, pessoal, é um município. Tá vendo aqui, ó? Cada linha é uma cidade, tá? Então, por exemplo, se eu pegar São Paulo aqui, ó. Procurar São Paulo. Ó. Nome, ó. São Paulo. Aqui, ó. Ó. Selecionou, tá vendo aí? Azul, ó. Selecionou. E aqui eu tenho cada linha. A gente chama de um polígono, né? Então, é um município. Então, aqui eu posso... Eu tenho várias informações. Eu tenho informação do nome, do município, o código do município, do município pelo IBGE, o código do município pela CETESM, né? O que mais eu tenho de informação aqui, ó? Ó. A qual bacia ideográfica ele pertence, né? Então, por exemplo, São Paulo pertence ao Alto do Tietê, né? Ó. Tá. Então, vamos rotular aqui. Eu vou vir aqui, ó. Propriedades. E vou rotular aqui, ó. Labels, né? Label é rotul. E vou rotular por nome, tá? Existem vários programas. Esse programa, como eu falei, é o programa SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, né? Ou GIS, que é Geographic Information System, né? Então, quando você trabalha com o mapa, né? Quando você faz o download desses dados espaciais, você tem que usar um programa SIG, né? Que é esse aqui. No caso, eu estou usando o ARC-X, tá? Então, aqui, ó. Eu vou... Eu vou colocar aqui... Vou habilitar, tá bom? O nome dos municípios. Apareceu aqui, tá vendo? Ó. Apareceu. E agora, eu vou pegar... Eu vou vir aqui, ó. Na ideografia. De novo, né? Vou vir aqui, ó. Vou copiar o link dos rios, né? Não dá pra baixar. Só dá pra copiar o link. Então, eu vou tentar adicionar aqui os links, os rios aqui, tá? Então, eu venho aqui em adicionar dado. Aí, aqui, eu tenho que vir no servidor. WMS. Aí, aqui, eu colo o endereço, tá? Aí, aqui, ó. Get layers. Ó, não foi encontrado. Ó. Não, não deu certo. Não consegui. Ó, não permitiu pegar. Ó, não consegui. Deu algum erro. Copiar de novo aqui. Ó, não deu. Esse link tá quebrado. Não tá funcionando. Eu vou tentar outro, tá? Eu vou tentar o do DataGel aqui. Geografia. Geografia. Aqui, ó. Copiar endereço. Vamos tentar esse aqui. Acha, agora vai. Tá conectando. Então, quando o site não permite você baixar o arquivo, né? Do que você quer, da camada. Ele te dá essa opção de... Ele te dá o endereço do link pra você conectar o seu programa no servidor, né? Que eles fazem isso como uma forma de proteção, pra você não poder baixar, tá? Ó, tá tentando aqui conectar. Vamos ver se vai. Tá. É, eu acho que não vai, não. Não tá indo, não. Então, eu vou deixar assim mesmo. Só pra dar uma palhinha aqui, ó. Olha que interessante. Lembra que eu falei que aqui, ó, os municípios... Cada município... Existem várias bacias hidrográficas no estado, né? Se a gente vir aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó. Tá vendo aqui, ó. São Paulo, ele tem várias bacias, né? Alto Tietê, né? Mogi das Cruzes. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso criar um mapa mostrando uma cor pra cada bacia. Como tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Por exemplo, eu posso fazer um mapa aqui, ó, rapidamente, ó. Pintando de cada cor, cada município. Então, eu posso vir aqui, ó. Pegar a camada. Se não travar, né? Aqui, ó, simbologia. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar uma cor pra cada município. Então, ó. Só pra vocês entenderem. Ele vai gerar mais de... Tá vendo? Ele vai gerar mais de 500 cores. E vou aplicar. Então, olha que interessante, ó. Cada município... Olha aqui, ó. Cada município ficou com uma cor, tá vendo? Ó. Mas, não. Eu quero agrupar os municípios por bacias, né? Eu tenho aqui as bacias hidrográficas, né? Aqui, ó. Ó, o nome da UGR. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... De novo. E vou simbolizar os... Os municípios por bacia, tá? Ó. Ó lá, já diminuiu, tá vendo? Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu coloquei cada município agrupado por... Por bacia hidrográfica do estado de São Paulo. Então, isso que é o legal. A partir das informações que você tem aqui, né? Que a gente chama de atributo, né? Cada atributo é uma coluna. Você pode fazer diferentes mapas com a mesma camada. O que muda é a informação que você tem, tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente... Eu dou aquela aula sobre a área de proteções ambientais, as diferenças, tá? E aí, a gente faz um mapa. Eu ensino vocês a como montar um mapa usando essas camadas, tá bom? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Nenhuma, professor. Foi bem clara a sua aula. Beleza? Então, beleza, pessoal. Então, se fala, César. Professor, então... Eu consegui entrar no DataGel... Estava tentando mexer junto com o senhor, né? A princípio, eu tive um pouquinho de dificuldade, né? Mas, tipo assim, eu acho que vendo a videoaula, mais uma vez, dá pra fazer de boa. O senhor, professor, não tem nada. Só a sua observação que eu queria fazer. Tipo, e a aula... A aula vai ficar gravada, né? Vai, vai estar lá no YouTube. Vai. Ah, tá. Então, eu vou ver mais de uma vez e vou conseguir lá. Obrigado. Tá bom. Beleza, pessoal. Então, só vou baixar aqui a lista de presença, tá? Peraí. Aqui. Oh, meu Deus. Peraí, pessoal. Não sai, não. Vai. Ah, acho que tem que ser reunião. Deixa eu ver se tem aqui opções. Peraí, pessoal. Peraí, deixa eu só bater um print aqui da tela pra ver quem veio. Peraí. Primeiro print. Primeiro print vai até Carolina. Então, descer aqui Carolina. Ah, dá certinho. Segundo print. Beleza, pessoal. Então, a gente volta na semana que vem, tá bom? Até mais. Boa noite, professora. Até mais. E aí, pessoal. Próximo.